Olá a todos, agora que já fizeram o nosso aquecimento, vamos dar início a uma aula para a nossa estabilidade pélptica. Então, tenham com vocês a vossa toalha, já sabem onde devem posicionar e como. Vamos deitar no colchão, desenrolando devagarinho. Ajustamos a nossa toalha, certificamos que os nossos ombros estão bem abertos. Vamos deixar aqui um momento para nos concentrarmos na nossa bacia. Vamos rodar aqui um bocadinho. Encontrar a nossa posição neutra. Ativamos todo o nosso centro. Já sabem, ativar transverso. Contrair bem os músculos do trinho. Mãos ao longo do tronco. Alinhamos os pés e os joelhos com a bacia. E estamos prontos para começar a nossa aula. Vamos começar com o hip twist. Ativa bem o centro e vamos afastar a perna para o lado. Enche. Regressamos. Deita fora. Afasta a perna para o lado. Vamos ter em atenção que não podemos mexer a perna que fica dobrada. e vamos manter a nossa estabilidade no nosso tronco, nos nossos ombros e na nossa cabeça. Em segredo, bem de fora. Afastamos o joelho para o lado. Em segredo, bem de fora. Estica a perna. Sempre mantendo o nosso centro bem ativo. E as costas bem encostadas lá atrás. Enche. Regressa. Deita fora. Estica. Enche. Regressa. O nosso One Leg Stretch. Mantém-vos bem afastados das orelhas. Em segredo, bem aberto. Em segredo, bem aberto. Deita fora. Estica. Enche. Regressa. Sempre bem ativo. E mais uma restrição. Asegurem-se de uma boa estabilidade de todo o tom. Um. E vamos partir para a nossa combinação dos dois exercícios. Então, agora vamos afastar o nosso joelho. Esticar na direção da parede da frente. De seguida, vamos regressar do grande joelho. Afasta o joelho para o lado. Esticamos na direção da parede da frente. E a seguir, vamos dobrar e regressamos à posição inicial. Deitamos o ar fora. Afasta. Estica. Enche. Regressa. Deita o ar fora. Afasta. Estica. Enche. Regressa. Sempre bem ativo. Ombros bem longe das orelhas. Asegure-se. Que tenha uma boa estabilidade. Apenas a perna que está a se movimentar. Se mexe. Vamos a mais uma repetição. E vamos preparar para o próximo exercício, que nós chamamos de scissors, então para já, asseguramos que temos o centro bem ativo, enche, e deitamos agora e vamos subir uma perna, esta é a posição que nós chamamos de table top, enche, voltamos ao chão, deita fora, subimos a outra, table top, porque parece que nós temos a nossa perna em cima de uma mesa, enche, volta ao chão, deita fora, sobe, mantenha bem o centro ativo, posição neutra da bacia, assegurem-se que para levantar a perna não arqueiem as costas, e agora vamos dificultar um bocadinho este exercício, esperança a passar para o segundo nível, enche, deita fora, levamos uma perna para o table top, asseguramos que o nosso centro está bem ativo, aqui as nossas costelas estão para baixo, enche, deita o ar fora, subimos a outra perna, tenham atenção para não arquear as costas cá em baixo, sendo sempre bem ativo, mão ao longo do tronco, enche, prepara, deita fora, toca com o pé no chão, enche, regressamos de cima, deita fora, vamos tocar com a ponta do pé no chão, note-se que é apenas a ponta do pé que vai ao chão, se quiserem dificultar, podem ir um bocadinho mais à frente, sempre sem arquear as costas lá atrás, se precisarem de facilitar o exercício, toquem mais perto da zona da nada, concentrem-se em manter o centro bem ativo, brinhe-o bem contraído, o brinhe-o bem longe das aranhas, e voltamos aqui de cima, vamos abraçar os dois joelhos, descanso, voltamos a trazer as pernas cá para cima, e vamos encher, deita fora, baixa uma perna, enche, deita fora e baixa-nos a outra, é importante sempre descer uma perna de cada vez, vamos preparar para o nosso shoulder bridge, também conhecido como ponto, e vamos encher, descer, deitamos fora, vamos enrolar a cuna lá atrás, e devagarinho subir a bacia, a zona lombar, a zona lombar, vértebra por vértebra, até chegarmos cá a cima, enche-nos cá em cima, e deita fora, desenrola-nos devagarinho, vértebra por vértebra, até chegarmos cá em baixo, novamente, descendo para alguns de vocês, poderá ser importante tirar a toalha para maior conforto, para outros, eventualmente pronto, e deixar ficar, deixe ao vosso critério, enche-nos cá em baixo, deita fora, esmaga as costas contra o chão, e desenrola-nos devagarinho, vértebra por vértebra, até ficarmos com a bacia bem cá em cima, e apoiados nos nossos ombros, enche-nos cá em cima, enche-nos cá em cima, e deita fora, desenrola-nos devagarinho, vértebra por vértebra, até chegarmos ao chão, enche-nos cá em baixo, e deita fora, subimos, desenrola-nos, vértebra por vértebra, até chegarmos cá em cima, e deita fora, enche-nos cá em cima, e deita fora, desenrola-nos devagarinho, vértebra por vértebra, até chegarmos cá em baixo. Este é o nível 1, para quem quiser complicar um pouco mais, vamos fazer, levantando também a perna desta vez. Então vamos desenrola-nos devagarinho, deita o ar todo fora, e fica cá em cima, enche-nos, deitamos o ar fora, e vamos esticar uma perna. Enche-nos, dobra, e deita fora, voltamos cá em baixo, devagarinho, vértebra por vértebra. Se não se sentirem confortáveis, mantenham-se no nível anterior, até ser possível fazer este. Enche, deita fora, enrola, e vamos subir. Enchemos cá em cima, deitamos fora, esticamos a perna na direção da parede à frente, enche-nos, dobra, e deita fora, voltamos a descer. Devagarinho, vértebra por vértebra. É importante manter sempre a estabilidade da nossa bacia e o centro bem ativo. Música Aplausos. 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 E vamos abraçar os nossos joelhos. E dar-nos alguns minutos de descanso. E não se esqueçam de ver o próximo vídeo. Para continuarmos a nossa aula. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma